Chegou agora? Rola a iniciativa então! Vox Magna apareceu no Amazon Prime e fez um barulho que ninguém esperava, sem muito alarde, sem muita propaganda, de repente todo mundo estava falando disso porque praticamente é uma animação sobre RPG e é um pouco carente sobre isso, vamos dizer, no mercado. E ainda traz heróis de uma mesa a mais famosa, talvez aí de RPG sendo transmitida, que a gente conhece pelo menos. E tem um determinado gnomo bardo, Scalan, que tem uma magia muito característica e hoje eu vou falar sobre ela e se do jeito que ela é usada no desenho é possível usar no jogo. É lógico, existe sempre algumas adaptações para uma animação ou algo assim para tornar mais interessante, mas vamos ver se dá para fazer tudo que ele faz com aquela mão? Então vamos lá! Bom, vocês já devem saber que eu estou falando da mão cintilante rosa que ele usa praticamente em todo episódio e ele deve aparecer. Não tenho certeza, não confirmei isso porque eu estava empolgado assistindo, então eu não vi se todos os episódios aparecem. Mas ele usa bastante. E que magia que é essa? Essa magia no livro do D&D, no Dangerous Dragons, é a mão de Bigby. Seria essa a magia que ele utiliza, tá bom? Ela é uma de quinto nível da escola de evocação. A ficha técnica dela é tempo de conjuração, uma ação, o alcance 36 metros, os componentes são verbais, gestuais e materiais, sendo que os materiais é uma casca de ovo e uma luva de couro de cobra. A duração, concentração até um minuto. Bom, e como que você pode dizer que é essa magia? Bom, a descrição da magia bate muito com o que aparece lá na animação. Você cria uma mão grande de energia cintilante e translúcida. Então é bem parecido. Agora, quanto a cor, eu acho que fica muito do roleplay de você escolher. E aí eu acho que bate com a mão que ele usa durante isso daí. Bom, e a magia funciona como? Ela vai aparecer num espaço desocupado dentro do seu alcance que você possa ver. Ou seja, dentro dos 36 metros ela pode aparecer. Ela permanece durante a duração da magia e ela se move ao seu comando, imitando o movimento da sua mão. Ou seja, você pode fazer o movimento que você desejar ali, que ela faça, você consegue. Essa mão é um objeto que ela tem uma classe de armadura, que ela pode ser destruída e ela tem pontos de vida igual ao seu máximo de pontos de vida. Ou seja, se você for de nível alto, ela pode aguentar bastante dano antes de ser destruída. Se ela cair a zero pontos de vida, ela destrói e a magia se encerra, mesmo que não tenha dado ainda um minuto. Ela tem já algumas características. Por exemplo, força 26, que dá mais 8 para ela de bônus, e destreza 10, que no caso é mais zero. A mão não preenche o espaço dela, tá? Ela não ocupa o espaço que ela está ali. Pode ser atravessada, ela é de energia, dependendo de como você usar. E aí vai entrar as características que a gente tem. E quando você conjurar essa magia, ela é muito benéfica para você, por quê? Com uma ação bônus, ou seja, você não gasta suas ações para comandar a magia, nem nada do tipo, você pode deslocar 18 metros e fazer uma das seguintes ações, que eu vou explicar cada uma delas para vocês agora. Tá bom? Tiro tá bom, né? Do vídeo. Bom, a primeira coisa que ela pode fazer é a mão esmagadora. Você vai tentar agarrar o seu adversário usando a sua força, que tem um bônus bom. E caso a criatura seja médio ou menor, você ainda faz o teste com vantagem para estar agarrando. E com uma outra ação bônus, você pode esmagá-la e dar um dano de 2 de 6 de concussão, mais o seu bônus de invocação de magia. No caso do bardo, seria o bônus de carisma que você vai estar utilizando. Então seria aquela hora que ele fecha a mão assim e prende alguém, poderia dar dano ou não, tá? Você pode escolher. Então você poderia segurar alguém e não dar dano nenhum e mover a mão os 18 metros. Então você poderia carregar alguém? Sim, poderia. A mão interposta, ela vai fazer como se fosse uma proteção. Ela vai ocupar um espaço à sua frente e vai te proteger contra uma criatura escolhida, se movimentando de modo a ficar entre você e o alvo da sua magia, fazendo com que você ganhe meia cobertura de proteção. O espaço não pode ser ultrapassado pela criatura se ela tiver força menor do que a mão. Se ela tiver força maior, ela pode conseguir passar através da mão, mas é considerado terreno difícil. Então ele vai sempre manter a sua criatura alvo longe de você. É uma vantagem para você se proteger, de repente, durante combates ou coisa desse tipo de algum inimigo que você queira. Não esqueça que a mão pode ser atacada e pode ser destruída. Não é porque ela está te protegendo que ela não vai receber dano. O próximo é mão poderosa. A mão tenta empurrar uma criatura um metro e meio dela na direção à sua escolha. Realize um teste de força com a mão, resistido pelo teste de força, atletismo do alvo. Se o alvo for médio ou menor, você tem uma vantagem no teste também. Então você vai rolar dois dados de 20 e ficar com o melhor número. Se você for bem sucedido, a mão empurra o alvo um metro e meio mais uma quantidade de metros igual o modificador da sua habilidade de conjuração multiplicado por um e meio. Então, ou seja, se você tiver dois de modificador, você vai empurrar mais três metros, num total de quatro metros e meio. A mão se move permanecendo com o alvo a um metro e meio dele. Aí a gente pode usar um pouquinho da criatividade para algumas cenas aí do Vox Máquina que ele utiliza. Então, por exemplo, num determinado momento ele usa para arremessar o Grog. Não tem nada na magia que mostre que possa usar isso. Mas a gente pode interpretar alguns pontos. Por exemplo, ele faz um movimento da sua mão. Então ele muito bem poderia agarrar e não dar dano no Grog. O Grog não resistiria porque ele tem interesse em ser agarrado. E com um movimento de arremesso, ele poderia na rodada seguinte ativar mão poderosa e arremessar o Grog. Ele não resistiria e você teria que arremessar aí a distância. Algumas fichas que eu achei na internet do Scala mostram que ele tem carisma 22. Ou seja, ele teria mais seis de bônus. Podendo empurrar nove metros o Grog. Mais um metro e meio. Ou seja, ele conseguiria arremessar o Grog até dez metros e meio. Então seria possível ele fazer aquela ação. Então seria possível você usar a magia daquela maneira. E arremessar o Grog de repente até dez metros e meio. Aí de distância ou pra cima. Ou no caso aí na cabeça lá do gigante zumbi que foi o alvo dele. A mão poderosa ainda pode ser utilizada em mais algum momento. Quando por exemplo eles estão na armadilha de ácido que ele levanta as pessoas. Tá dentro da mão. A mão poderia empurrar porque ele pode escolher pra que lado que ele quer empurrar. E poderia ser pra cima. Basta ninguém querer resistir a magia. E seria como se eles subissem na mão e fossem levantados. Basta um roleplay aí você conseguiria tá fazendo isso. Agora a parte que ele mostra dedo, faz os gestos e faz coisas desse tipo. É só um roleplay. Você poderia fazer um movimento com a sua mão. E ela faria o mesmo movimento. Então também é possível fazer o que o Scalan faz várias vezes aí durante toda a animação. E a quarta maneira de você utilizar a magia é com o punho cerrado. Ou seja, você realmente dar um soco no seu adversário até um metro e meio de distância de você. Você vai realizar uma jogada de ataque corpo a corpo com a magia. E a mão vai usar as suas estatísticas pra fazer o ataque. Se você atingir o alvo, ele sofre 4 de 8 de dano de energia. Então é um belo de um soco aí, né? Um cruzado de direita bem dado, vamos dizer por assim. Em níveis superiores, você pode conjurar a magia em níveis maiores e aumentar o dano. Se for no caso do punho cerrado, aumenta em 2 de 8 pra cada slot acima do quinto nível que você utilizar. E a mão esmagadora utiliza aí o mais 2 de 6 de dano pra cada slot também que você utilizar. O que você achou dessa magia? Você já conhecia ela? Você já usou alguma vez? Agora chamou um pouquinho mais sua atenção? Talvez você nunca tenha pegado a magia porque achou que ela não era tão boa? Me fala aí, você já usou essa magia? Manda aqui nos comentários pra gente. E se você ficou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho. E acompanhar nossa websérie que rolem os dados. A gente tá começando uma campanha também com uma mesa, por enquanto meio online, meio presencial. Esperamos em breve que ela seja presencial pra ficar mais legal pra vocês. Mas dá uma força lá pra gente, assiste os capítulos que a gente tá trabalhando bastante pra ser uma campanha muito legal. E quem sabe aí ter 1% do Vox Machina, o sucesso dele tá ótimo pra nós. Tá bom? Espero que tenham gostado, até a próxima e que rolem os dados!